Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Tratamento de obesidade mórbida em clínica de emagrecimento pode ser custeado por plano de saúde. Durante o recesso do Judiciário, o STJ Notícias reprise as entrevistas que mais movimentaram as redes sociais do STJ. Nesta edição, você vai rever uma reportagem especial sobre erro médico. No estúdio, o advogado Raul Canal respondeu dúvidas sobre o assunto. E ainda, a suspeita de crime leva a terceira turma a manter acolhimento institucional de filho de moradora de rua. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O STJ Notícias começa falando sobre uma decisão envolvendo um bebê que foi abandonado pela mãe com dois meses de vida. Os ministros decidiram que a criança, que é filho de uma moradora de rua e hoje está com um ano de idade, deve permanecer em abrigo até o término de investigação de adoção ilegal. Os ministros da terceira turma do STJ decidiram de forma unânime manter uma criança de um ano de idade em um abrigo. Para a turma, o bebê foi adotado ilegalmente. De acordo com o processo, a criança nascida em 2016 foi acolhida por um casal que fez acordo com a mãe biológica, moradora de rua. A mulher usou barriga falsa para fingir a gravidez e o homem registrou o bebê como seu filho. A moradora de rua já havia deixado outra criança com o casal, que tinha a guarda do menino há mais de seis anos. Diante da adoção irregular, o Ministério Público determinou abertura de processo para investigação de paternidade. E a Justiça Estadual decidiu pelo acolhimento do bebê em um abrigo, para evitar vínculo afetivo com a família. No STJ, o relator do habeas corpus, ministro Moura Ribeiro, não reconheceu o pedido do homem de ficar com a criança. Ele considerou que há indícios de fraude na adoção, de pagamento pelo menor e de simulação de gravidez. Para o ministro, a criança deve permanecer em abrigo porque as condutas e padrões éticos da família substituta não são recomendáveis para o desenvolvimento sadio do bebê. O Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus para evitar prisão civil de avós que não pagaram pensão aos netos. De acordo com o processo, os avós assumiram espontaneamente o pagamento das mensalidades escolares e de cursos extracurriculares dos netos menores de idade. O acordo da pensão alimentícia foi feito em 2009, mas o casal de idosos deixou de fazer os pagamentos a partir de 2014, após passarem por mudança no orçamento familiar. Mesmo enfrentando problemas financeiros, o casal ofereceu um terreno para quitar a dívida, mas os menores não aceitaram. O Tribunal de Justiça de São Paulo, então, determinou a prisão civil contra os idosos. O casal recorreu da decisão ao STJ. Ao analisar o caso, a relatora, ministra Nancy Andrigui, entendeu que o fato de os avós terem assumido os gastos com a educação dos netos, que é uma obrigação de natureza complementar, não significa que a execução deva seguir, obrigatoriamente, o mesmo rito estabelecido para o cumprimento das obrigações alimentares devidas pelos pais. A ministra ressaltou ainda que o habeas corpus concedido apenas veda à prisão civil, o que não impede que outros meios sejam utilizados para cobrar os valores devidos pelo casal de idosos, como, por exemplo, a penhora de imóveis ou de veículos. Temos mais uma decisão envolvendo o menor. Os ministros da primeira sessão determinaram que criança passe por avaliação psicológica antes de ser devolvida ao pai, que mora nos Estados Unidos. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça aceitou o pedido de uma mãe que quer que a filha de 9 anos de idade seja ouvida e passe por uma perícia psicológica. O objetivo é avaliar o estado emocional da criança que teve o retorno para os Estados Unidos determinado pela justiça. A mãe trouxe a menina para o Brasil sem autorização quando a criança tinha apenas um ano. O pai, brasileiro, mas que mora nos Estados Unidos, ajuizou uma ação de busca e apreensão da criança com base na convenção de AIA, assinada pelo Brasil. Como a justiça brasileira determinou o retorno da menina para os Estados Unidos, a mãe entrou com um pedido para que a criança passe por avaliação psicológica e seja ouvida antes de ir para o exterior. O pedido havia sido negado pela justiça estadual. No STJ, o relator do caso, o ministro Og Fernandes, defendeu a necessidade da perícia psicológica. Durante a sessão de julgamento, o magistrado destacou que a criança convive há 8 anos com os avós maternos e paternos, não fale inglês, além de outros aspectos que dificultariam a readaptação da menina nos Estados Unidos. O relator também afirmou que os interesses do menor devem se sobrepor a qualquer outro interesse jurídico, uma vez que é uma pessoa em desenvolvimento e pode sofrer danos psicológicos irreversíveis. Na decisão, o ministro estabeleceu que a perícia deve ser feita no prazo de 45 dias, com as despesas custeadas pela mãe, que foi quem pediu o procedimento. Olá, você que acompanha o STJ Notícias. Olha, nesta semana, na Rádio Justiça, nós vamos falar sobre adoção. Vamos contar histórias de famílias que se completaram adotando uma criança que estava sem lar. Você vai saber também como funciona o sistema do Cadastro Nacional de Adoção. E no quadro STJ Entrevista, convidamos um especialista para falar sobre propaganda infantil. Ele vai explicar o que diz a lei sobre esse tema e também quais são as punições previstas. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também pela nossa página na internet. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e na volta você vai rever uma reportagem especial sobre erro médico. Não sai daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Durante o recesso de fim de ano, o STJ Notícias vai reprisar as entrevistas que movimentaram as redes sociais do Tribunal em 2017. Nesta edição, você vai rever minha conversa com o advogado Raul Canal. Ele respondeu dúvidas sobre erro médico na edição que foi ao ar no dia 26 de agosto. Antes do bate-papo, vamos rever uma reportagem especial sobre o tema. Aos 54 anos, o jornalista Alexandre Torres teve um AVC hemorrágico. Foi prontamente atendido em um hospital particular e a cirurgia foi um sucesso. A equipe médica o colocou em coma induzido para reduzir as chances de lesões cerebrais. Mas no pedido de retirada para levá-lo para o quarto, uma série de erros agravou a saúde dele. Não deixaram ele contido. Tiraram esse coma induzido ao ponto dele acordar numa troca de plantão de madrugada, para o início da manhã. No que acordou, ele se estubou ou retirando o tubo, que é normal de qualquer pessoa que dá uma sensação de sufocamento. Ou balançando, até se agitando demais. Como ele não estava contido ao leito, ninguém viu na UTI. Só perceberam quando ele teve a parada cardiorrespiratória, porque aí apita a máquina. E o médico plantonista que estava na UTI não sabia fazer a abertura e não conseguiu reintubar, tendo a necessidade de vir outro médico que estava na urgência. Por causa de uma negligência médica, há 11 anos a mente de Ariete de Fátima está aprisionada em um corpo inerte. O que a mantém clinicamente viva é uma sonda que introduz alimentos no organismo, já que ela não pode mastigar e nem engolir. Em 2006, uma complicação gerada por uma anestesia após uma cirurgia de apêndice deixou Ariete em estado vegetativo. Após o procedimento deixar sequelas, o quarto se transformou em uma UTI, com equipamentos, cama hospitalar e remédios. As filhas processaram o hospital onde a mãe fez a cirurgia em Brasília, os dois anestesistas e a operadora de saúde. De acordo com o processo, Ariete foi desassistida de forma negligente pelos profissionais, o que ocasionou depressão respiratória seguida de parada cardiorrespiratória, deixando-a em estado vegetativo. Havia, portanto, uma lesão evidente às disposições das próprias regras, dos próprios regulamentos do exercício da medicina e, claro, vulnerando as regras do Código Civil Brasileiro, que, no particular, impõe o cuidado e a prestação de um serviço de qualidade. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve a condenação de forma solidária do hospital, dos médicos anestesistas e do plano de saúde. Mesmo reduzindo os valores da pensão vitalícia e indenizações por danos morais, um dos médicos e o hospital apresentaram recursos especiais ao STJ. Ao analisar o recurso do anestesista, o ministro relator Moura Ribeiro destacou que a condenação fixada levou em conta o estado vegetativo da paciente e da necessidade de tratamento médico pelo resto da vida. Com relação ao procedimento, o ministro destacou a Resolução 1363, de 93, do Conselho Federal de Medicina. A doutrina especializada estabelece que não é permitido ao médico deixar de ministrar tratamento ou assistência ao paciente. Por conta disso, ao negar o recurso especial do hospital, o ministro destacou que o paciente deve ser monitorado constantemente até que atinja um quadro de total estabilidade. A decisão da terceira turma estende a indenização também para cada filha. Sinto saudade de ouvir a gargalhada dela, ainda de ouvir a voz dela. São coisas simples assim, mas já é uma vitória, já é alguma coisa, porque nesses 11 anos ninguém nunca ajudou com nada. No STJ, o número de recursos decorrentes de ações indenizatórias em supostos erros médicos, de 2000 a 2012, cresceu 1.600%. No ano passado, foram julgados 805 processos com tema. O caso do jornalista Alexandre, que mostramos no início da reportagem, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal deferiu liminar, obrigando o hospital e as empresas de saúde colocarem tudo o que fosse necessário para a saúde e sobrevivência do jornalista, sob pena de multa diária. Como as empresas não cumpriram a determinação, a filha, que também é advogada, recorreu novamente à justiça. A gente entrou com uma nova execução, essa nova execução foi mantida o valor e uma das empresas começaram a cumprir parcialmente isso. O judiciário, ao aplicar sanções, ao aplicar essas indenizações em valores de fato, que vão causar alguma diferença econômica nessas empresas, ele acaba, de certa maneira, colocando um freio nesses erros, nessas imprudências, nessas negligências. Pois é, Raul, nós vimos aí na reportagem que o judiciário acaba colocando um freio com essas decisões, decisões como essas que nós vimos na reportagem, mas o que acaba acontecendo é que as empresas, os hospitais, acabam demorando a agir, eles têm uma resistência muito forte com relação a isso, a indenizar as vítimas, a ajudar essas vítimas de erro médico. Sobretudo as operadoras de plano de saúde, elas procuram sempre procrastinar o máximo possível o cumprimento da decisão. E quando ocorre uma família como essa que precisa de tratamentos urgentes, emergentes, permanentes, necessários, inadiáveis, às vezes o cumprimento da decisão já chega à tarde e há casos em que a vítima até já não existe mais, já morreu, já faleceu, então o cumprimento da decisão acaba sendo inócuo e totalmente inútil. Vimos aí o caso da Daniela, que teve também de receber a indenização, foi até um posicionamento aqui do STJ. Nesse caso, os ministros entenderam que as filhas devem receber a indenização pelos danos materiais, por elas estarem ali sempre acompanhando a mãe, e também pelo fato do convívio, elas ficaram privadas do convívio emotivo da própria mãe. Nesse caso, além do dano material que elas sofreram, além dos gastos com tratamentos permanentes, com home care, UTI doméstico, como foi o caso, há um dano moral e até um dano existencial, porque essas filhas deixaram de viver a vida delas, né? A vida social, a vida festiva, amorosa, afetiva, às vezes, se privam de vários prazeres, várias atividades da vida cotidiana e até de trabalho para poder estar ali tomando conta e dando assistência à mãe totalmente dependente, né? Selecionamos algumas perguntas para a gente entender um pouco melhor sobre esse tema. Vamos ver a primeira? É do Fernando Brito, lá de São Paulo, mandou pelo WhatsApp. A partir de que momento pode ficar caracterizado o erro médico? É bom, Fernando, o simples fato de ter havido um dano corporal ou até o óbito, de ter acontecido um resultado adverso ou pior do que aquilo que se esperava, por si só não caracteriza um erro médico. Para que haja o erro médico, tem que ter havido o dano ao paciente provocado por negligência, imperícia ou imprudência do profissional. O paciente ou o familiar, eles podem ter acesso ao prontuário para poder entender ou usá-lo como uma forma de denunciar o erro médico? Sim, sim. As informações contidas no prontuário são de propriedade do paciente. E no caso de ele estar incapaz, inabilitado, é dos seus familiares. O hospital, o médico, a clínica tem obrigação de fornecer uma cópia ao paciente ou ao seu responsável legal. Vamos ver a nossa próxima pergunta. É do Paulo Henrique. Qual a melhor forma de se comprovar judicialmente um erro médico? Os prontuários, necessariamente, acabamos de falar, têm de evidenciar eventuais erros? O que aquele que sofreu o dano pode fazer? Paulo Henrique, o prontuário por si só, ele é um indicativo, é um caminho a ser seguido, onde o perito vai buscar a verdade, né? Mas o prontuário por si só, às vezes, não prova, não comprova. Como eu falei, o prontuário tem que ser requerido pelo paciente ou pelo familiar. Mas a comprovação mesmo, somente através de uma perícia. Vamos ver a nossa próxima pergunta. É da Eliane Vieira, lá do Paraná. Ela conta, relata o seguinte caso. Meu irmão passou por um procedimento cirúrgico na mão e vai ter que fazer uma nova cirurgia porque o médico colocou os parafusos errados. Nesse caso, ele pode pedir indenização. Quem paga a indenização? Médico, hospital ou estado? Bom, vai depender, Eliane, né? Vai depender da relação que se estabeleceu. Se é um hospital público, estadual vai ser o estado. Se é municipal, o município. Ou até, no caso, no hospital universitário, a própria União vai responder, né? O paciente que escolhe quem ele vai processar. Na dúvida, coloca todos no polo passivo. E o juiz, na sua interpretação, vai verificar de quem é a responsabilidade. Ou, como foi o caso que nós vimos aqui no VT, de ter uma responsabilidade solidária. No caso que nós vimos, o S.J. entendeu que o médico, os dois médicos, o hospital e a operadora, por exemplo, os três foram solidários aí. Então, na dúvida, coloca os três e o judiciário vai decidir quem vai ser o responsável pela eventual indenização no caso de culpa. Próxima pergunta, do meu xará Rafael Abreu Brasília, aqui do Distrito Federal. Erro de diagnóstico pode ser considerado erro médico? Então, vai depender do caso. Se o médico teve dúvida e não pediu um exame complementar, deveria ter pedido um outro exame e não pediu, e interpretou de forma equivocada, é um erro médico. Mas para que haja a responsabilidade, o dever de idenizar, o simples erro não basta. Tem que ter havido o erro e também que esse erro tenha provocado um dano no paciente. A gente teve muitos casos aqui no STJ, inclusive, já foi apreciada essa matéria, falso positivo de HIV. Então, interpretou o exame e entendeu que o paciente era positivo para HIV. Então, aquele desespero, família, aquilo tudo, trauma, dor, constrangimento, noites indormidas, né? E depois de algum tempo se descobre que não havia o HIV positivo e que um exame mais específico poderia ter comprovado. Então, o STJ já entendeu que é assim, nesses casos, o dever de idenizar. Temos a última pergunta, vamos ver? Valéria Dias, aqui de Brasília. A demora no atendimento ao paciente, na internação e em administrar o tratamento adequado, o que acaba levando a óbito, nesse caso. Pode ser considerado erro médico? Por quê? Bom, Valéria, vai depender das circunstâncias. Por que que houve retardamento? O médico estava no descanso, estava na sala, aguardando tranquilo, tomando cafezinho, vendo televisão, vendo futebol e deixou de atender o paciente? Ou o médico estava em outro procedimento urgente, emergente, numa cirurgia, obedecendo uma fila de urgências e emergências, e por isso deixou de atender? Então, vai ter que apurar de quem a culpa. Normalmente, no hospital público, se houve retardamento, por falta de médico ou por excesso de trabalho, o Estado vai responder. Quer dizer, não houve erro médico, mas houve um retardamento. O paciente não foi atendido e foi a óbito. A culpa é de quem? É do hospital, no caso de hospital privado, ou é do Estado, no caso de hospital público? Do médico, ele só vai haver o erro médico aí se ele, por negligência, por ser relapso, ele deixou de atender o paciente para atender uma outra atividade ao belo prazer dele, que não seja o atendimento de outro paciente, situação de emergência ou de urgência também. Raul, só tenho que agradecer a sua participação aqui hoje no STJ Notícias. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, pelo privilégio e pela audiência do pessoal de casa. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, vamos falar sobre uma ação envolvendo o plano de saúde. Não saia daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta. Ministros do Superior Tribunal de Justiça determinam que plano de saúde pague tratamento de obesidade mórbida em clínica de emagrecimento. A decisão é da terceira turma ao julgar recurso especial de um plano de saúde que não queria custear o tratamento de emagrecimento de um usuário. Ao recorrer à Justiça, o paciente que tem obesidade mórbida grau 3 alegou insucesso em outras terapias tentadas e afirmou que não poderia se submeter à cirurgia bariátrica. Por possuir outras doenças, o procedimento havia sido descartado por causa do risco de morte. A Justiça da Bahia condenou o plano de saúde a custear a internação do usuário e ainda a pagar indenização por danos morais. No STJ, o relator do recurso, ministro Vilas Boas Cueva, afirmou que, havendo indicação médica para tratamento de obesidade mórbida ou severa por meio de internação, não cabe à operadora negar a cobertura. O relator destacou que tal tratamento é fundamental à sobrevida do paciente, não se configurando simples procedimento estético ou emagrecedor. De acordo com o ministro, a legislação é clara ao indicar que o tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde e lembrou a jurisprudência da corte, no sentido de que o médico ou profissional habilitado é quem estabelece o tratamento adequado e não o plano de saúde. Desta forma, os ministros mantiveram a decisão que obrigou a operadora a custear o tratamento do paciente, mas afastaram a indenização por danos morais. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que provedores de internet têm responsabilidade por conteúdos gerados por terceiros. O STJ confirmou a condenação do Google Brasil e considerou legal a ordem judicial que determinou a exclusão de um blog com um conteúdo danoso a terceiro. A decisão é da terceira turma. A ação foi ajuizada por uma ex-prefeita de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e ex-deputada federal de família com tradição na política potiguar. Ela pediu para retirar do ar uma página de internet com conteúdo ofensivo contra ela e os familiares e queria também a identificação do responsável pelo blog. Em primeiro grau, o juiz determinou a suspensão do endereço eletrônico com multa diária de mil reais em caso de descumprimento. A página foi retirada da internet pelo próprio usuário, que era anônimo. O Google apelou sustentando que não seria possível monitorar a reinserção do conteúdo na rede, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte negou a apelação e disse que caberia ao Google garantir que tal site não venha a ser novamente ativado de maneira anônima. Ao analisar o recurso do provedor, a relatora, a ministra Nancy Andrigue, destacou que o STJ tem adotado a tese da responsabilidade subjetiva. Segundo a qual, o provedor torna-se responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo se, ao tomar conhecimento da lesão que a informação causa, não tomar as providências necessárias para a remoção. Ainda segundo a ministra, o Marco Civil da Internet considera o provedor responsável por conteúdo gerado por terceiro a partir da data do descumprimento da ordem judicial. A turma acompanhou o voto da relatora negando o recurso do Google. O Superior Tribunal de Justiça encerrou o ano forense com redução recorde de 11% no acervo de processos. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, fez um balanço das atividades do tribunal em 2017. Vamos ver. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, aproveitou a última sessão da Corte Especial de 2017 para apresentar um balanço dos trabalhos realizados pelo tribunal ao longo do ano. A magistrada destacou o avanço do STJ em dar uma resposta eficaz ao número elevado de processos que chegam ao tribunal. Em 2017, enquanto recebemos 325 mil processos, fomos capazes de julgar 362 mil. E baixamos mais do que isso, 367 mil processos. A ministra afirmou que essa redução efetiva de processos proporcionou um feito inédito no tribunal. E este nível de produtividade resultou um feito nunca antes alcançado na história dessa coche. O que é muito importante registrar. Há diminuição do estoque de processos em quase 11%. Enquanto no final do ano de 2016 havia 370 mil processos tramitantes nessa coche, nós finalizaremos este ano na casa dos 330 mil processos. E tudo isso graças ao empenho e a dedicação diária dos que aqui trabalham. Ministros, servidores, colaboradores e estagiários. Cada um contribuindo com seu papel. Laurita Vaz ressaltou que iniciativas implementadas este ano, como o refinamento da triagem inicial do processo, a implantação da afetação eletrônica, o uso mais frequente da intimação por meio digital, a integração com os tribunais para o recebimento eletrônico de dados cadastrais de processos e a continuidade dos trabalhos da Força-Tarefa em 10 gabinetes do STJ foram decisivas para o aumento do número de julgados. A lista completa de nossas realizações certamente é bem maior. Mais somente essas citadas, essas citadas são mais do que suficientes para nos congratular pelos avanços obtidos este ano, bem como para prestar contas ao principal interessado no resultado de nosso trabalho, que é o cidadão, que nos financia com seus impostos e anseia receber o retorno com efetiva prestação jurisdicional. Com relação ao futuro, a ministra afirma que é importante sensibilizar o legislativo para a aprovação da emenda constitucional que cria o filtro de relevância para o recurso especial. Disse ainda que a prioridade do tribunal é gerar mais possibilidades de melhoria da produtividade e qualidade de trabalho por meio do aperfeiçoamento tecnológico. Que Deus nos conceda em 2018 o ânimo e sabedoria necessários à honrosa missão de conduzir os caminhos do Tribunal da Cidadania. A quinta turma do Superior Tribunal da Justiça negou o pedido de liberdade de um homem denunciado por estupro de vulnerável. A defesa alegou que, como foi aceito o pedido de novo interrogatório do acusado, haveria necessidade de reabertura do prazo para pedir novas investigações e que negar a solicitação seria anular o direito de defesa do réu. Mas o relator do caso no STJ, ministro Jorge Mussi, observou que o novo interrogatório não anula os atos processuais realizados anteriormente e reabrir a fase de investigações só atrasaria o julgamento do caso. E o STJ rejeitou a denúncia contra o gerente-geral de uma multinacional investigado pela prática de formação de cartel, fraude à licitação e por fraude em prejuízo da Fazenda Pública. De acordo com a denúncia, o réu elevava artificialmente os preços para fornecimento e instalação de sistemas para transporte ferroviário em São Paulo. Mas no STJ, o relator ministro Nef Cordeiro destacou que, como os fatos aconteceram em 2008 e a denúncia foi recebida apenas em 2016, a pena prescreveu para fraude à licitação. Com relação ao prejuízo aos cofres públicos e formação de cartel, o magistrado entendeu que faltam provas para configurar os crimes. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela companhia e eu te encontro semana que vem. Tchau! 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 Tchau!